O cara já tá me xingando aqui no aquecimento O jogo vai ser emocionante então Agora a gente não pode baixar lá vinte pesos um real É muito ofensivo Tem gente que se ofende Tem gente que se ofende com essa dificuldade toda O estilo chegando na área Olho no céu E o mais motoqueiro filha da mãe aqui Você tá indo pro Warzone Bora galera Onde irá vamos Hummm Será que aqui ó Aqui ó Aonde? Que ódio Nem marcou Agora Nem marcou Aí beleza É que tem lógico Vero Royal Muito bem soldado Marca um ponto pra sua equipe Atenção O carro está se aproximando É melhor seguir na zona segura Soldado equipe a caminho Ah Quebre a perna Vai tomar no cu O objetivo principal É matar um dominante tanque É raro mas acontece muito É que eu troquei Troquei a configuração do pedal aqui E fiz merda Atenção 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 . 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 Tem uma caixa laranja lá, e agora é o completo do torno. Tá aí ó. Tô com o Azarão aqui. Joguei. Joguei aí ó. Pô, tem caixa de colete lá ó. Ô Bruno. Você não pegou lá. É Bruno. Pegou lá não. Peguei não, peguei não. Tem colete aí pô. Tá lá dentro da casa lá ó, caixa de colete. Caralho cara, cê viu isso? Jogaram uma bomba. Tô falando, tô jogando... Jogando flecha. Ah, é alguma... Já é uma infeliz, tá com uma flecha. Não é possível que ele tá lá no control center fazendo isso, cara. Aí galera. Pô, mas vem até aqui. Porra. Aí que tá. Como que ele acertou aqui? Nossa flecha aí. Dá pra fechar aquele contrato lá ou deixa aqui em cima? Ó, vamos comprar um vantzinho, vamos comprar um vantzinho. Vamos? Comprar um vantzinho lá pra ver a posição dos caras. Beleza. Vai, eu tô duro. Aí ó. Eu dropei aí ó. Eu vou pegar. Opa comigo. Será alguém? Como é que é? Dá pra comprar. No alto da... Ó, tô laranja hein. Já tá um aqui em baixo. Vou ver pra aquela alocação. Já vai pegar em. Tô em baixo ali meu. É lá da contra, eu sei que o cara está alterando Precision Droga o dinheiro que eu compro Eu tenho Nem dinheiro eu tenho Eu roubei um Outro pulou, o outro foi rushar É, o outro foi rushar Espero que não tenha ninguém com ele lá em cima que ele morra Arrombado Pulou Vai para aquele local Aviso, ataque aéreo de precisão a caminho Calaço de armamento aliada a caminho Não tem ninguém Contro center não tem ninguém Vai para aquele local Ligue verde lá desse é o PKD Lá na caixa Desceu Desceu Lá na escadaria Lá na escadaria Entrou, entrou A gente pode pegar eles pelo alto aqui né Vamos lá A gente vai ter que avançar logo Logo, logo Porque o gás está vindo É Traíso A caçada A caçada está do lado do cara ainda Bom trabalho 25 Resta Caralho Engatei numa porra de uma pedra Eu espero que esse próximo jogo o boneco não engate em pedra Porra Vergonhoso Da puta Aqui no segundo anato sem visão Não vejo eles Porra Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso Bruno? Oita O que que ele está Bruno? Que que foi Bruno? Ele tem filme vermelho ali na frente Estava passando placa Perda da nossa caixa Aí ó Ó a Rose Caralho Marquei Cuidado Grima Cuidado Grima Não estou de jeito Aí Correu Se jogou Ah eu vou derrubar na caixa Não dá pra pular juntos Tem cara aí na caixa Tem cara na caixa Marrei de novo Deixa que barul Continua no container vermelho ali dando a volta Vou cair com os cara aí Ou eu volto na caixa Oh os cara ta indo lá pela pela Nossa direita Opa! Sniper na parte de alta Os cara ta tudo campeonando na caixa Olha ele bota na cara ali ó Lateral Lançando concussão Cuidado aí seu madrugue O cara ta aí na... Ele pulou ele pulou Ai esquerda Roberto Esquerda Roberto Caralho esquerda Eu me joguei na hora Muro 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 Aqui ó Vindo 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 Ah não Eu morro... Aí ó Acabou de chegar de paraquedas Ele me mata com duas coronhadas Olha aí Olha aí Eu não consigo matar ninguém com duas coronhadas Todo mundo me mata com duas coronhadas mano Caralho Não acreditável Full de colete O cara me mata com duas coronhadas Meio do game Ah vai te tomar no cu mano Esse cara já me matou cinquenta vezes Segurava 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 Volto ao lugar beleza Ah maluco Tem dia que tu não tem nem que abrir o jogo Não é verdade É a caixa bro É a caixa Não a caixa tem gente lá não Os cara ta tudo no container vermelho ali rodeando Olha o cara aqui vei Meu Deus Meu Deus Ta de sensor Eu morri aqui Grimo Control center Control center ta lotado hein Fala que tem Control center não da nada Peguei peguei Ah não Meu Deus Pirda Pirda Caralho Ah Eu vi tu passando por trás do Uhum Do muro Que merda Ah puta eu Time errado Sinal Por isso eu tava falando Caralho mano desiste Tá dando nada certo Não consigo ficar lá Ô bro Espera Espera Pra tu não cair sozinho Entendeu As vezes eu faço isso Roberto sabe A gente sempre fala sobre isso A gente entra num loop Tentar pegar o loot Eu não consegui Porra maluco Ó Ó Tô indo agora Eu vou esperar você Eu vou na caixa Eu tô aqui Eu tô na caixa Eu tô na caixa Bom vamo na caixa Aí a gente Tem que pegar um cover aqui Calma E refaz Toma Vamo por aqui ó Sobe aqui vamo Vou dar a volta pra me reunir Tem um reloginho aqui Vamo pegar esse reloginho Contrato de busca Contrato de busca por suprimentos marcados Contrato de busca por suprimentos marcados É voltou lá no cara Essa era bom hein Ai Dá não Amei Concluiu Ó tem dois caras aqui Tem Pra ajudar a frente aí ó Ah morri Tem um negócio Ah tem 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 Ah cara eu na boa Por mim eu volto e pego meu loadout e a gente entra pra buscar esses caras aí na... Bora lá buscar então Vamo Senão a gente não vai ter paz mano Direito Direito Eu roubi ó Já vai Sai do... Do lado de fora Caralho Consegui ganhar um na coronhada Agora tô falando Tem mais um Tem mais um Subindo aí Hum Tu viu né Viu A esquerda Opa Só que eu não sabia que eu tava atrás Começando acertar no finalzinho tá bom Aí Bruno me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Pegar meu loadout aqui em baixo Ah Vamo lá Vou pegar meu selfie aqui rapidão hein galera Nem selfie peguei Aqui ó Pera aqui ó É mesmo Subindo aí Já se aproximando Caraca não tem ninguém em 50 metros Todo mundo é prisão Eles vão ter que vir Vou pegar um cover bom aqui véi Na verdade vai fechar pra eles Vai? Deixa eu olhar o mapa aqui Vai sobrar uma pontinha ali Da prisão Aqui é comprar um Vant Outra... Um ataque Túnel Túnel Ó o Vant Ó o dinheiro aí ó T entrou Agora eu Tem que pular da prisão Eles vão ter que pular da prisão Mas a gente pode dar gate Nada eles vão ficar naquela pontinha Ali A pontinha não vai ficar dentro da safe Caralho, a pontinha não vai ficar dentro da safe Ninguém comprou o mágico Eu comprei Agora eles vão ter que sair A gente também Pela esquerda? Pela direita Nossa, acabou a munição Não, vai tomar banho É o cara ali Tô abrindo direito aqui, Robiato Tô antecipando Olha isso, meu Tomou banho, velho Caraca, o cara vim de cá Peguei Aí, aí, marcado Olha isso, porra É isso, porra É isso É marcado É isso Atrapalhei o raciocínio desse filho da puta Eu pinei Eu pinei esses dois caras agora no final, mané Não acertei nenhum dos dois Não, tá bom, pô É, cara, eu acertei dois redshot com a Krieg Um no cara que pulou do carro E esse agora que... Eu acho que eu só assustei os maluco, mané Os caras ficaram desnorteados Que eu pulei por cima da moreta, porra É É Um derrubado É, o outro só quebrei com o leite azul O outro se assustou, mané E eu errei tiro no E2 Até no derrubado Olha A foizinhazinha da CDL O foizinhozinho da CDL Olha